Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma super novidade pra vocês, que é o Seja Membro, né? Seja Membro, vem ser uma fadinha comigo. O que que é isso, Fernanda? Então, o Seja Membro foi um clube que a gente acabou de criar aqui pro canal Aprendendo com a Nanda. Você vai ter benefícios exclusivos, vamos ter três lives por semana, especialmente pras fadinhas aqui desse fã-clube. E aí, vai ser como se fosse um clube particular, que a gente paga mensalmente, né, pra gente obter todas as coisas que tem lá. Então, vai ser a mesma coisa aqui. Vamos sortear também toda semana aqui, um trabalho de cada aluna, pra gente botar capa de destaque aqui. Então, seu trabalho vai ficar em destaque. E essa verba que vai entrar pra gente, a gente vai estar trazendo muita coisa pra vocês, mexendo bastante aqui no canal, né, modificando as coisas, trazendo conteúdos exclusivos pra vocês. Lembrando que quem não pode ser uma fadinha agora, a gente não vai mudar nada no canal, vamos continuar postando vídeos diariamente. Mais o clube das fadinhas, que são pra aquelas pessoas já que me acompanham desde o começo e pras fadinhas que chegaram agora, que tá aí querendo, né, abraçar essa causa comigo. Então, hoje eu tenho pra falar pra vocês, é isso que vai ficar na descrição aqui do vídeo, o Seja Membro. Você vai clicar ali, vai ser mensalidades paga mensalmente de R$7,99 ao mês, né, pra você ter esses benefícios. E esse valor que vai vir pra mim vai ser voltado pra vocês em quê? Em trabalhos, né, temas temáticos, é, né, como você fala, no mês das mães a gente tá fazendo ali coisas temáticas pra isso, Natal, Dia dos Namorados, então vocês vão receber esse conteúdo, essa verba que vem pra mim vai voltar pra vocês em conteúdos do que vocês mais gostam, tá bom? Então vem ser uma fadinha comigo, lembrando que aí, cada mês, com o decorrer do tempo, você vai ganhando o seu selo ali, você vai subindo de categoria aqui, e as lives, a gente vai fazer três lives semanal, só pra vocês, né, respondendo perguntas exclusivas que vocês têm, tá bom? Então espero que vocês gostem e vem ser uma fadinha aqui com o Aprendendo com a Nanda. Tchau, tchau.